Rapaz, cê entra assim e não avisa não, cara, com uma máscara já feia dessa. É feia. Ó o bonitinho, com essa cara de combi amassada. E esse corpinho de sabirila. O que é sabirila? É as pernas de sabiá e os peitos de gorila. Não. Painho, o que foi que cê ouviu fazer aqui? Vim buscar você, que já terminou meu expediente e já é hora de moça direita tá dormindo, viu? Ah, então é por isso que ela tá acordada, né? Painho, eu já vou, eu já vou. Mas antes eu tenho que resolver uma coisa com o doutor Mário Alberto. Ah, você tá doente, é? Tá, ela tá com fogo no rabo. Olha, rapaz. Queridinho, deixa eu explicar uma coisa pra você. Fogo no rabo não é doença não, machismo que é, tá? Tome. Colega, com a décima, cuspia no chão e saia nadando de borboleta. Vamos falar em sair, não é hora de vocês irem indo, meninos. Vamos lá, tchauzinho, bye-bye. A gente tem que ir, viu? Que é hora da novela, tá chegando, a voinha tá sozinha lá. Confusão, viu? Se nós não tiver lá. É verdade, velho. Então partiu! Itaquela do Brasil. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora lá, bora. Bora, bora, bora. Eu sei qual lugar. O senhor também, viu, Painho? Porque o meu assunto com o doutor Mário Alberto é particular, coisa de doutor. Tá certo, eu vou, mas não demore não, que isso não é hora de moça direita tá nas casaleias, viu? Pai, vai, esquece esse negócio com o moça direita, meu Deus. Ô, Genfio, você ainda tá aí? Doutor Mário Alberto. Olha, a sozinha ainda está irredutível. Nosso casamento realmente está em crise. Ai. Doutor, deixe disso. Nosso plano tá de pé, né? Ô, Genfio, você tem certeza que nosso plano vai melhorar o meu casamento? Doutor, mas é claro. Até porque os meus serviços de personal requenta casamento modéstia a parte e nunca falham. Sim, meu bem, mas só que eu tô mentindo pra sozinha. E eu não sei mentir, eu estou mentindo pra ela. Ô, doutor, aproveite que a moda agora é fake news. Tá bombando essa hashtag no Instagram. É, pois é. E outra coisa, o senhor está mentindo por uma boa causa, doutor. Faz tudo parte do nosso plano. Tá certo, isso é verdade. Mas então qual é o nosso próximo passo? Ó, deixa eu te explicar. Dona Santinha não tá em Itaquera? Tá. Os meninos também não foram pra lá? Com a graça de Deus. Aproveita que vocês estão sozinhos. Então, isso eu entendi. Eu já menti pra ela que ia viajar. Aí eu volto na calada da noite pra fazer uma surpresa pra ela. Aí o senhor aproveita e coloca aquele look especial e faz um pra esquentar a relação. Pera, pera, pera. Defina look especial. Eu não tenho um look especial pra noite. O senhor não tinha, doutor, porque eu tô aqui pra resolver isso. Tá falando sério? Olha a caixinha. O que que é? Jennifer. Eu sei, doutor. Eu sei, eu sei. Isso aí é infalível. Oxe, eu nem sei como... Pagar é débito ou crédito? Crédito. Menino, ele vai pagar, ó. Bora.